Se esse vídeo chegou até você, não passe ele não, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, aproveita e torne-se membro desse canal. Sabe todo o bem que você faz? O Senhor é justo e fiel para te abençoar em dobro. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor quando ele permite que algo aconteça em nossas vidas, ele já preparou tudo para recompensar você, para recompensar cada dano, para devolver a você tudo aquilo que você perdeu em dobro. O Senhor permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou, para abençoá-lo em dobro. O Senhor sabia do caráter de Jó, sabia da fidelidade de Jó, mas ele permitiu que Satanás tirasse tudo dele, para que o Senhor viesse honrá-lo em dobro. Sabe, na mão ele chegou até o Senhor pedindo que o Senhor o curasse e o Senhor pediu que ele mergulhasse por sete vezes no rio e ele obedeceu e foi restaurado a sua vida. O Senhor muitas das vezes vai permitir que nós venhamos passar por momentos difíceis, aonde muita coisa em nós precisa ser quebrado, precisa ser desfeito, precisa ser amassado, para nos refazer. E quando o Senhor nos refaz, ele nos refaz uma nova criatura, sabe, com um caráter diferente, pessoas mais maduras, pessoas que hoje se tornaram mais experientes, mais incríveis, seres humanos de verdade, aonde se importam com as outras pessoas. O Senhor permite que nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, para nós aprendermos, não é para o nosso fim, é para nos ensinar que o Senhor permite, é para nos recompensar, é para curar, é para que nós venhamos entender que nós somos dependentes do Senhor. Nós não podemos nada, nada sem o Senhor podemos, o Senhor sem nós, ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus, o que nós somos? Pó, porque do pó viemos e voltaremos a ser pó novamente. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Que todo mal permitido na tua vida, o Senhor fará sim, permitirá que você passe por tudo, mas há uma recompensa dobrada sobre a tua vida. Nada é em vão nem acaso, recebe em nome do Senhor Jesus, nada será em vão, o Senhor é o Deus que te honra, ele tem cuidado de você, Ele não perdeu o controle de nada, acalma o teu coração, está doendo, está machucando, está demorando, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Na hora certa, no tempo certo, Deus vai abrir as mãos e derramar bênção sem medida sobre a tua vida, abrirá portas onde não há possibilidades de ter portas, para te mostrar que Ele é Deus do impossível. Creia e aprenda a confiar e nos momentos mais difíceis da tua vida, glorifica, glorifica o Senhor e eu sei o quanto é difícil, acredite, eu sei como é difícil, mas se você não tiver forças, o Senhor ouve o teu coração, o Senhor se agrada de um coração grato, seja grato mesmo nos momentos difíceis. Já ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, Ele é o dono de tudo quanto há, tudo pertence ao Senhor, as nossas vidas, coloca a tua vida nas mãos de Deus, deixa que Ele guie você, deixa que Ele te mostre o caminho, deixa que Ele faça tudo aquilo que você não pode e podes ter certeza que tudo nas mãos de Deus não tem como ter erros e nem falhas, porque o Senhor não falha e nem tarda, é no tempo perfeito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.